Sejam bem-vindos ao especial de final do ano do Vasco da Gama. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento rico, muito rico, rapaz. Olhando pra você e pensando em qual bagre eu te tiro. A saf eu virei, pelo que ele é o Pelé eu comprei, junto veio meu camisa 9, Pedro, Raul, me apaixonei. Se chorei ou se sorri, o importante é que o gigante subiu. Se chorei ou se sorri, o importante é que eu não tive uma parada cardíaca no Vasco e Ituano. Se chorei ou se sorri, o importante é que o gigante subiu. É, irmão, a gente viveu tantas emoções nesse 2022. Mas 2023 vai ser bem pior, fica tranquilo. Mas de uma certeza eu tenho. Nós temos o atacante mais gostoso desse brasileirão, Pedro Raul. Bota bonito no Pedro Raul, hein? Quando eu estou aqui, eu vivo este momento vivo. Olhando pra você, puta que pariu, o Vasco quase me fez ter um treco. Contra operar eu desmaiei, Sampaio correi, eu chorei. E o Ituano, meu Jesus, quase fui parar no hospital. Se chorei ou se sorri, o importante é que o gigante subiu. Se chorei ou se tive uma parada cardíaca, o importante é que eu não morri. Se chorei ou se sorri, o importante é que o gigante subiu. A ele. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento limpo. O tanto que eu me caguei, com aquele pelote na ilha do retiro. Se chorei ou se sorri, o importante é que o gigante subiu. Se chorei ou se sorri, o importante é que o laureano eu conheci. Laureano, chão de menor, hein? Ei, o cara. Se chorei ou se sorri, o importante é que o gigante subiu. A ele. São tantas emoções, meu irmão. Pra quem aguentou o Mauricinho de técnico, não tem como ser pior, né? Mas fica tranquilo, garoto, que 2023 vai ser melhor. Puta que pariu. Muito bom. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti